Salve massa, meu nome é Marcelo e esse é o canal Voz da Massa, sejam todos bem-vindos Notícias do Galo, mas antes você já sabe, não esqueça de seguir todas as nossas redes sociais de compartilhar com os amigos, de deixar o seu joinha, sua curtida nos vídeos porque assim você ajuda o nosso trabalho que é de torcedor pra torcedor do Galo e notícia importante do Galo, Galo tem venda informada pela empresa que comprou do Shopping Diamond Mall a empresa Multiplan anunciou que adquiriu os outros 49,9% que o Galo detinha sobre o Shopping Diamond Mall que é localizado na região centro-suma das mais valorizadas de Belo Horizonte com isso o Galo receberá 340 milhões de reais, sendo 136 milhões à vista e 204 milhões a serem pagos em 12 parcelas iguais indexadas pelo IPCA então o Galo agora pode atacar aquela dívida onerosa que estava causando em torno de 87 milhões de reais de juros por ano e isso atrapalhava muito o time que era obrigado a pegar empréstimos, a comer cenas pra fazer o que? Contratações de jogadores, pagamento de salários, cuidar das suas despesas então o Galo agora tem essa receita e pode estar fazendo aí uma diminuição das suas despesas uma receita que chega num momento muito bom pro Galo de um time que está fazendo a sua casa, que é a Arena MRV que vai estar pronta ano que vem, 2023 com um grande jogo entre o Galo e um time europeu já foi anunciado isso, todos esperamos, aguardamos, ansiosos por isso então o Galo tem o seu caminho fora de campo bem encaminhado e dentro de campo tem um jogo importantíssimo contra o Palmeiras que eu acredito que o Galo vai vencer e o placar na minha opinião será de 3x0 mas pra isso, Cuca, faça algo novo surpreenda o Abel Ferreira que é um técnico estrategista que conhece muito bem o Galo porque jogou várias vezes então é a hora de montar um time surpreendente que vai conseguir o resultado porque jogando em casa o Galo será empurrado pela massa e com isso tem que fazer o resultado dentro de casa pra ir com folga no jogo de volta e também ter chance no brasileiro porque o Galo precisa muito ganhar um título importante esse ano o meu muito obrigado não esqueça de seguir todas as nossas redes sociais de compartilhar com os amigos de deixar a sua curtida nos vídeos porque aqui você sabe o trabalho é de torcedor pra torcedor do Galo e isso é muito bacana e me deixa muito prazeroso com a sua participação o meu muito obrigado fiquem com Deus e até a próxima vamos Galo vamos Galo vamos Galo vamos Galo